Esse é o Boteco da Bregadeira, o novo sucesso dos paredões E o comando é nosso, e novinha se liga em Centralarruchadeira.net É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passo, paro e lembro de você E a semana inteira, não tem bebedeira Não saio de casa esperando você me ligar Mesmo sabendo que não, que não vai voltar Mas a semana passou FDS chegou, FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir Feliz dia, eu tô solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir Feliz dia, eu tô solteiro pra mim É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passo, paro e lembro de você E a semana inteira, não tem bebedeira Não saio de casa, não saio de casa Não saio de casa esperando você me ligar Mesmo sabendo que não, que não vai voltar Mas a semana passou FDS chegou, FDS chegou FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir Feliz dia, eu tô solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou farrar, te esquecer, vou curtir Feliz dia, eu tô solteiro pra mim Fim da saudade de você